Está de volta, relembra a previsão para o dia de hoje e fala dos próximos dias. Camila. Olha, Marcia, cheguei falando de instabilidade. Então, essa semana eu só vou falar de chuva. Não tem muito sorriso para o meu lado, não. Porque nós estamos com muita instabilidade no sul do Brasil. São dois sistemas que estão contribuindo para isso. Eu falei bastante dele no fim da semana passada, já para preparar vocês para o que estava vindo. Aquela história do cavado que se formou lá na região oeste e acabou se deslocando, trazendo chuva para Santa Catarina. E temos também, aliado a isso, uma baixa pressão que está lá no litoral de São Paulo. Mas é responsável por toda essa instabilidade que a gente está vendo aqui no oceano. Todo esse colorido aqui, justamente, são essas nuvens de chuva que vão causar transtornos, não só hoje, como também nos próximos dias. Então, o que nós temos para hoje, segunda-feira? Essa chuva que aparece por aqui se comporta um pouquinho diferente de acordo com cada região do estado. E também deve ser o dia em que as pancadas vão ser menos intensas e sem risco de tempestades. Isso hoje. Então, nós temos oeste e meio-oeste nesta segunda-feira, com pancadas de chuva caindo durante a noite. Já no litoral sul, é onde nós devemos ter essas pancadas de chuvas mais persistentes. Ou seja, essa chuva vai cair ao longo do dia com acumulados, maior quantidade de água por lá. No restante do estado, que pega Grande Florianópolis, Vale do Itajaí e o norte de Santa Catarina, aí sim a gente tem aquela chuva isolada. E a temperatura, justamente pela presença das nuvens, não vai subir muito ao longo do dia. Temos 18 graus em Joinville e Itajaí e também Criciúma. Blumenau e Caçador empatam com 17, Lages apenas 15 graus de máxima. Chapecó 20, Joaçaba 19, Floripa também 19 graus. E o que está acontecendo para trazer tanta instabilidade para o nosso estado? É a aproximação de um ciclone. Então, a partir de amanhã, nós já temos aqueles grandes acumulados de chuva previsto. Nós temos aqui o aviso da Defesa Civil, que pega principalmente, com maior destaque, essas áreas em laranja, Grande Florianópolis, parte da Serra e o sul catarinense. E toda essa área mais amarelada aqui na tela também pode ser fortemente afetada. O que a gente espera? Esse alerta começa a valer amanhã, já pelas primeiras horas do dia, e vai até o amanhecer de quinta-feira. Ao longo desses três dias, nós estamos esperando aí acumulados que equivalem a todo mês. Aqui, ó, de 150 a 200 milímetros na Serra, Litoral Sul, Grande Florianópolis e no Baixo Vale. De 70 a 120 milímetros, o que dá quase metade do mês todo em apenas três dias, no oeste e no norte. É muita chuva que vem por aí. Destacando também que amanhã, essa chuva toda vai aparecer junto com uma sensação mais gelada. As temperaturas não vão oscilar muito ao longo do dia. Temos mínima de 12 e máxima de 15 em Blumenau. Em Floripa, um amanhecer com 15 e a máxima de 19. Itajaí, uma variação entre 13 e 18. Lá no oeste, Chapecó, mínima de 9 e máxima de 17. E ao longo da semana, nós vamos continuar com chuva, principalmente nas áreas mais próximas da costa catarinense. Além da chuva, tem um outro fator que vai mudar um pouco, que é a temperatura. Ela fica em queda, principalmente a partir de amanhã, porque tem uma massa de ar frio avançando junto com esse ciclone. O tempo só começa a mudar de cara, sem essa chuva toda, sem ressaca e sem temporal. Lá para quinta-feira, ainda com uma mudança tímida, é só na sexta que a gente volta a ver o solzinho aqui em Santa Catarina. Coisa boa, expectativa de final de semana, delícia. Vamos ficar nessa expectativa, mas antes disso, todo mundo de olho nos alertas. A Defesa Civil, 199 é o telefone muito importante. Muito bem, obrigada Camila Levinho, ótimo dia para você. Até amanhã. Amém. Amém. Amém.